Olá, tudo bem? Boa tarde para todos. Hoje, em especial, quero falar com você, mulher. Hoje, 8 de março, se comemora o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar um pouquinho sobre grandes mulheres da Bíblia? Que nós possamos ser como Ruth, ofereça fiel amizade, dedicação e amor ao próximo. Mas você também, nós podemos ser como Esté. Peça ao Pai sabedoria e coragem para tomar difíceis decisões no dia a dia. Seja como a Juíza Débora, busse estratégias em Deus para vencer as batalhas contínuas da vida. Mas também nós podemos ser como Rebeca, espera o melhor do Senhor, sendo temente a Ele e aguardando o tempo dEle. Seja Dorcas, doe seu tempo em favor daqueles que necessitam. Esteja sempre com as mãos estendidas para ajudar alguém. Seja Ana, persevere em oração e confie nas promessas que o Pai tem para todos que o amam. Seja Maria, gere os planos de Deus para a tua vida e para a humanidade. Mulher, inspire-se nas virtudes dessas grandes personagens de Bíblia que receba as bênçãos do Pai. Feliz dia das mulheres. Deus, sabe? Mas nós podemos ser também como Raabe. A palavra de Deus fala que Raabe, ela era uma prostituta, alguém totalmente desprezado à margem da sociedade. Tomou uma decisão de tomar, de mudar de atitude, de mudar de mente, mudar de lado. Ela resolveu então buscar, ficar ao lado do Deus vivo, do Deus criador, do Abba Pai. Deus é um Pai disponível, sempre eu falo isso, Ele é disponível, Ele está presente. Se você não está sentindo, procure lembrar. Será que você não esqueceu Ele em algum canto, em algum lugar? Será? Será que Ele não está à sua procura? Na beira de um caminho, onde você foi embora, deixando tudo que lhe pertencia como filha? Ele é um Pai disponível, Ele está disposto a sempre dar uma nova oportunidade quando nós mudamos de mente, de atitude. Nós mulheres, nós somos mais fortes do que nós pensamos. Muitas vezes nós nos vemos como vasos frágeis, porque somos frágeis, delicadas, gentis. Mas nós somos também fortes, guerreiras, somos escolhidos por papai para trazer ao mundo, para trazer vida ao mundo, para gerar o nosso ventre e outro ser humano. Somente nós fazemos isso, porque o Pai nos escolheu assim. E isso que eu quero falar para você. Leia a Bíblia e se espelhe grandes mulheres da Bíblia. E também nós temos aí grandes mulheres na nossa atualidade. Quem sabe você é uma dessas mulheres. Olhe no espelho e tenha mais força. Quem sabe sua mãe, sua avó, alguém da família é uma mulher que vale a pena se espelhar. Que vale a pena ter como referencial. É isso que eu queria falar para vocês. Se cuidem mentalmente, espiritualmente. Espiritualmente se cuidem. Fisicamente também. Procurem se cuidar em tudo. E esteja sempre em sua mente o seguinte. O Pai, Deus, Papai, Ele é um Pai disponível. Clame a Ele e Ele vai te ouvir. Feliz Dia das Mulheres. Beijo no coração de todos vocês. Até a próxima.